O Santos tem uma marca conhecida no mundo inteiro e Marcelo Teixeira vem correndo atrás para fechar novos acordos que correspondem com a grandeza do alvinegro praiano. A gestão ainda está no começo, mas muitas novidades já apareceram no peixe. Reforços chegaram para mudar a cara do time e os torcedores santistas esperam que na prática tudo ocorra bem. Fábio Carilha ainda aguarda que mais novidades cheguem nesta janela de transferências. Há um entendimento de que o elenco será muito competitivo já no Paulistão. Marcelo Teixeira sabe da realidade financeira do clube e não é nada fácil. Pouco dinheiro entrando e tendo que arcar com enormes dívidas deixadas pelas administrações anteriores. Nesta quinta-feira, 17, o jornal Trivela trouxe uma notícia relevante sobre o acordo encaminhado com um novo patrocínio. O negócio terá duração inicial por três anos e já está nos documentos finais. A marca, logo após a assinatura, vai estampar o nome no ombro da camisa do Santos. A empresa em questão trata-se da GT Foods e pessoas na Vila Belmiro já colocam as tratativas como sacramentadas. O portal Trivela também destaca que os valores giram em torno 9 milhões de reais por três anos. Ao que tudo indica, o peixe irá anunciar esse acordo nos próximos dias. É mais um dinheiro entrando sendo muito bem-vindo. A direção Santista também trabalha para aumentar as cifras do patrocínio Master e pode mudar de parceiro. Algumas empresas chegaram com valores altíssimos e isso deixou o presidente empolgado. É claro que tudo dependerá se a Blaze estará disposta a cobrir os valores. A empresa buscou informações com o próprio clube paulista para ter uma ideia do cenário e avaliar se vai entrar na disputa. Mesmo na Série B, o alvinegro praiano está muito firme para voltar rapidamente para a elite do futebol nacional. O grupo de jogadores se mostra bem unido nesse início de pré-temporada. Nas últimas edições do Paulistão, o Santos brigou para não cair no Paulistão e agora chegou o momento de voltar a brigar pelo menos para chegar nas fases decisivas da competição. Magoado com tudo que aconteceu em 2023, o torcedor do Peixe vem cobrando diariamente o melhor planejamento para não acontecer tudo aquilo que todo mundo viu no ano passado. Bom galera essa foi a notícia espero que tenham gostado vou ficando por aqui deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.